Pega essa frase! Essa frase está sobre a pentablues de Lá menor, que é a pentatônica mais a Blue Note. Quais notas tem essa escala? Lá tônica, Dó terça menor, Ré quarta justa, Ré sustenido, quarta aumentada, Mi quinta justa, e Sol sétima menor. Essa é a formação da pentablues de Lá menor. Para executar, eu uso a palhetada alternada, e não repete nenhum movimento para baixo e nem para cima. Um para baixo e um para cima, a palhetada alternada tradicional. Uso também o palmute, essa parte da mão direita encostando levemente sobre as cordas da guitarra. Você pode aplicar sobre Lá menor, sobre uma música em Lá menor, e também sobre o tom de Dó maior. A Blue Note também serve para o tom relativo. Vamos agora de forma lenta, nota por nota. Um detalhe, eu acrescentei a nota Si, que é a nona, acrescentada a pentablues. A divisão usada é a semicolcheia, quatro notas por tempo, que a execução foi em 140 BPMs. Vamos agora lento. Um detalhe, eu acrescentei a nota Si, A transcrição dessa frase está no link aqui na descrição, lá no meu grupo no Telegram. É só fazer parte e baixar o material de apoio. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Se você entrou pela primeira vez, se inscreva no canal e vamos para cima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho